Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é Willi e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Você que vai fazer a prova da ESA não pode deixar de assistir esse vídeo até o final. Galera, o que eu vou levar pra prova da ESA? Primeiro, leve boa esperança, tá? Leve o seu coração, leve a sua confiança, saiba que você deu o seu melhor e vamos pro que interessa. Documento de identidade. Galera, documento de identidade não serve apenas a carteira de identidade. Pode ser CNH, pode ser a carteira de trabalho, como vocês estão vendo aí, o artigo 61 do edital do concurso da ESA desse ano fala que você pode levar um documento de identidade desde que seja original e com foto recente, beleza? Willi, o que é foto recente? Pode ser foto do ano passado? Pode ser foto do ano retrasado? Bom, galera, é meio subjetivo isso, mas no geral pode sim, tá? Ano passado, ano retrasado, até um ano antes aí. Mas é claro que não pode ser aquela foto sua de bebê. Ah, Willi, perdi minha carteira de identidade. Beleza, não tem problema. Leva o passaporte, leva a CNH, leva a carteira de trabalho, leva uma carteira profissional, leva uma carteira expedida por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, tá? Então, não interessa, desde que seja um documento de identidade com foto e previsto aí no parágrafo 1º do artigo 61. Segundo, vamos levar a máscara, uma máscara confortável, uma máscara que dê pra você fazer a prova sem ficar apertando as orelhas, tá? Eu fui fazer a prova da Epicar esse ano. Willi, mas você já tem barba, filhão? É, eu sei, mas eu fiz a prova da Epicar e eu coloquei aquela máscara descartável porque ela é uma máscara confortável. Tinha gente lá que eu tava sentindo dor pela pessoa porque ela tava com a máscara e a orelha tava assim, ó. E toda hora ela ficava afrouxando e tal e ficava desconfortável, né? Então a gente tem que fazer a prova de uma maneira confortável. Terceiro, vamos levar um lanchinho. Então, você que gosta de uma barra de cereal, de uma barra de chocolate, você que tá fazendo a prova pela primeira vez e não sabe o que levar pra comer, leva uma barrinha de cereal, uma barra de chocolate, se sentir uma fominha lá na hora da prova, come um pouquinho. Tem gente que tem como estratégia não levar nada de comer porque senão desconcentra na hora da prova, mas leva uma garrafinha de água, né? Tem gente que não leva nem água porque sai e pede pra ir lá e beber uma água. É bom que dá aquela espreguiçada e tal. Eu acho bom uma ou duas vezes, eu acho que uma já tá de bom tamanho, né? Chegar lá, pedir o fiscalizador pra ir no banheiro ou pra ir pra beber uma água, só pra espairecer mesmo e tal. É claro que na hora de ir, tomar cuidado pra não ficar olhando pra baixo, pra não ser considerado cola, só ir normal e tal. Respirar, isso é muito bom na hora da prova. Você dá aquela respirada boa, aquela fungada legal, tá? E pra aqueles que gostam de comer, eu mesmo gosto de levar duas, três barras de chocolate das minhas preferidas pra fazê-la na hora da prova. Na dúvida, leva uma barra de cereal, tá? Duas, três barras de cereais, uma barra de chocolate, um Gatorade e tal, que vai ser top. Só não tente beber muita água, porque se você beber muita água, você vai lá no banheiro duas, três vezes durante a prova e isso pode atrapalhar o seu desempenho. Falamos do documento de identificação, falamos da máscara e também do lanchinho. O que mais, Yuri, que eu tenho que levar? É claro, o material pra realização da prova. E a gente pode ver aqui no artigo 63 do edital da ESA, que a gente pode levar lápis pra rascunho, borracha. Tem muitos concursos que não são aceitos nem lápis e nem borracha. Por exemplo, o concurso da EPK é a AFA, eles não aceitam a realização da prova com lápis e com borracha. Já o concurso da ESA e da SpaceX também aceitam. Lápis, borracha, régua, prancheta. É claro, tomar cuidado que a prancheta tem que ser lisa, você não pode deixar nada escrito na prancheta, né? Alguma fórmula e tal. Qualquer coisa, compra uma prancheta nova, é baratinho. Caneta, preta ou azul, e isso vocês já estão acostumados, tá? Só pra aqueles que estão mais familiarizados com as provas da FAB, você pode também, na prova da ESA, levar lápis, borracha, régua e também a prancheta, tá? Pra te auxiliar ali na hora de fazer as contas, você poder apagar. Isso aí é um luxo pra muitos, né? Pra aqueles que estão acostumados a resolver questões só de caneta. Eu mesmo falo pros meus alunos assim, galera, esquece lápis e borracha, porque tem concurso que você nem pode levar o lápis e a borracha. Tem candidato que leva lápis e borracha pra fazer, por exemplo, a prova da EPICAR, e ele já tem que, ó, quem tá com lápis e borracha aí já coloca aqui na mesa, aí coloca na mesa lá do fiscalizador e pega só ao final da prova. Então, é bom se acostumar a fazer as questões de caneta, mas aqui, como a gente pode levar lápis e borracha, vamos aproveitar essa oportunidade. E por último, mas não menos importante, o CCI, o cartão de confirmação de inscrição. Galera, lembrando, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, não se esqueça de fazer algumas xerox aí pra você levar na hora da prova, tá? Não dê mole quanto ao CCI, porque ele é obrigatório. Uma pergunta muito frequente que eu recebo é a respeito do celular. William, não posso levar o celular? Realmente, aqui no edital tá falando que você não pode estar portando celular, é piercing e outras coisas. Mas, pra aqueles que necessitam do celular pra pedir Uber, pra se comunicar com os pais, ao final da prova, você vai poder levar, mas você vai ter que colocar ele num saquinho separado. E certifique-se de que você vai desligar o seu aparelho telefônico lá na hora da realização da prova, ok? Mas você que pode aí deixar o seu aparelho telefônico com o papai ou com a mamãe, deixe-o com eles, tá? Porque senão, vai que dê algum problema lá, se o celular liga, toca lá, e você pode ser eliminado por causa de bobeira. No mais, eu desejo uma excelente prova a vocês, tá? Do fundo do meu coração, espero que dê tudo certo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.